Estamos aqui no Jornal de Vinheta.com.br Acidente na rua Afonso Garbunho A cidade de terra que liga a avenida Independência com a estrada Boiada O motorista foi socorrido pelo resgate municipal E agora os carros aqui aguardam a remoção do guincho Nesse carro apenas o motorista Outro caminhão Nada Nada sofreu O impacto O Paulo Tem como falar com o pai dos contos Então Então O meu Ah, não sei o que... Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa 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 Ok Po Puxa Pis Puxa 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 Big Puxa 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 Sam Puxa Obrigado.